Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando o Halo Infinite rodando no meu PC Gamer novo aqui que eu montei recentemente Também está comentando aí como é que tem sido a minha experiência com o jogo Essa aqui é a tech preview do jogo, não é um beta aberto ainda, pelo que eu entendi E mesmo assim, está rodando muito bem, estou bem satisfeito aí com a experiência Tem uns bugs no menu, fica piscando, às vezes perde frame no menu ali, mas Coisa assim de polimento, né, que é normal ser assim nesse tech preview E o PC que eu vou estar rodando é um Core i7-11700F 16GB de RAM, da Kingston DDR4 O estoque dessa memória é 2400MHz, mas estou usando um overclock Um overclock pequeno ali para 2666 É, placa de vídeo é a RTX 3060 Da Game Ward 12GB de RAM, memória de vídeo VRAM, né E, bom, vou abrir o jogo Também o jogo está instalado em um SSD NVMe De 3.5GB de leitura por segundo Então, acho que era isso das especificações O Windows 11, ele está rodando A preview também do Windows 11, acho que não lançou oficialmente ainda Aqui ele está dizendo que é uma beta Um software de pré-lançamento Então, fica esse aviso aí Então vamos aqui para as configurações Está bem bugado aqui na verdade Quando eu estou gravando aqui para mostrar para vocês Quando eu começo a mexer muito aqui Começa a congelar a imagem Eu tenho que dar uns alt-tab ali para eu voltar Está meio estranho, mas fora de gravação Não acontece esse problema Então, o que eu coloquei aqui é Esse monitor é 2K de 1440p É 144Hz E tem G-Sync Aí eu coloquei a escala de resolução em 1080p Baixei aqui, né Para 75% E nos gráficos aqui Eu coloquei uma mistura aqui de médio com alta Só a textura que eu coloquei no Ultra Porque essa placa de vídeo tem bastante memória de vídeo, né Para comportar as texturas Então já está aqui no Ultra E está muito bonita as texturas desse jogo Principalmente naquele mapa bazar No centro do mapa Quando você olha para o chão Tem uma textura muito boa Muito boa Então, vamos contar aqui o que aconteceu Esse jogo aqui, no momento, pelo menos Ele não tem o full screen O tela cheia real Ele só tem o borderless E quem joga no PC aí sabe, né Que esse borderless para o screen não é muito bom Ele tem esse problema aí de compatibilidade e tal, né Que é basicamente um modo janela Sem bordas, né Maximizado Não é muito bom, né E... Para mim é que já deu problema Porque... Quando eu estou jogando ali A 100 FPS 120 e tal Que era o meu alvo ali Rodar assim, né Ele não fica liso Assim como deveria Ele só consegui deixar liso Travando a 72 FPS Que é a metade da taxa de atualização do monitor E aí ele ficou liso Consegui testar bem com o controle do Xbox Que... O movimento do analógico é bem suave, né Daí eu consegui testar E eu tive que fazer isso Com essa configuração aqui, tá... O uso da placa de vídeo fica em... 60% 70% Então tem margem para colocar aqui Em 1440p Ou aumentar os gráficos E... Eu queria mesmo travar 120 FPS, né Que... Tem essa opção no Xbox Series X Que é bem interessante Só que... Não fica muito bom por enquanto Daí esse problema aí Que eu falei que ele não fica liso Como deveria O que mais que eu poderia comentar aqui É... Eu tentei colocar o overlay do... Viva Turner, né Do MS After Burner E ele crasha o jogo Às vezes Não tá dando certo Tentei usar o overlay da NVIDIA Ali do GeForce Experience Que eu tô gravando com ele, né Com o Shadowplay Pra não ter muito impacto E no desempenho Também não aparece na gravação Então... Eu vou ter que falar, né Como é que ficou... O uso da CPU e GPU, né Da CPU ficou... Já vou colocar o jogo aqui, né Pra não ficar falando no menu Eu tô fora do horário aqui Do... Do servidor Fora do online Eu vou ter que ir com os bots Aqui mesmo Vou colocar o mapa Live Fire aqui Vai dar pra ver aí A velocidade do load Não que adiante muito Porque esse jogo Ele tem crossplay com o Xbox, né Então... O load fica limitado ao Xbox One Se tiver jogadores usando One ou One X Ele fica o mesmo tempo de load Pra todo mundo Eu acho, né Porque quando eu testo aqui com os bots Ele carrega bem rápido Quando eu tava jogando online ontem Ele fica mais dentro do load Ah, ele deu uma congelada Que pra mim eu tenho que dar alt-tab Ele vem Isso aí tá acontecendo na gravação Não sei porquê No jogo sem gravar não acontece isso Então agora eu vou falar ali do uso da CPU Fica em 30% Ele bem tranquilo mesmo Sobrando aí processador Placa de vídeo tá em 70%, 70% Acho que eu tinha falado isso Antes, não lembro agora E tem margem aí pra rodar 100 FPS, 120 Ou aumentar a resolução Dá pra fazer vários mods aí, né 4K, 60 Provavelmente dá pra conseguir ali Talvez um pouco menos de resolução que 4K E 60 Tem uma TV, né Que é 4K, 60 HDR E o monitor, né No momento que eu tô no monitor Hoje eu consegui a... Aqui do jogo no PC Eu tô conseguindo jogar aqui E testar Ontem eu tava jogando no One X E tá rodando bem o jogo por lá, tá Então fiquei bem impressionado Que tem o modo 4K 30 e... 1440p Dinâmico ali pra 1080p E 60 frames É o modo desempenho, né Só que pra mim não tava funcionando Então ontem eu tive que jogar 30 frames E mesmo assim tava bom Esse jogo tá muito bom Tô gostando do multiplayer Faz tempo que eu não ficava Viciado em ir no multiplayer Jogando horas E... Hoje agora aqui no PC, né Rodando mais diesel aí Tá top demais Bom, acho que não tem mais muito o que falar aqui É... Era de se esperar, né Que nesse hardware O jogo ia rodar bem Só questão aí de polimento mesmo Adicionar um fullscreen aí talvez E vai ficar top demais, cara Acho que... Era isso então Valeu aí Tchau 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 Tchau